MÚSICA 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 Eu ouvi a palavra do amor E a paz Que transmitia Saída De meu corpo De noite Noite-o-dia Eu ouvi sorrinhas Suras E de tuas Maravilhas E crescia A vontade De te conhecer O meu dito era O cu Sou eu mesmo Que ouvia Minhas forças Terminavam Mas a esperança Crescia Onde é que está Jesus É a pergunta que eu fazia Onde é que está Jesus É a pergunta que eu fazia MÚSICA Eu estou aqui Em todos os momentos Estive na fé Você me procurava E eu aqui Estava Por todo este tempo Eu tive Eu tive fome E me desce de comer Eu tive sede E me desce de beber Estive 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 Eu estou aqui Em todos os momentos Estive tão perto Eu tive Estive Estive Temple Estive Em todos os momentos Estive 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 E me desce de vezes, este de novo, e me desiste, agora vem pro céu, É orar comigo, sou Jesus, meu grande amigo, agora vem pro céu, É orar comigo, sou Jesus, meu grande amigo,